Espera um pouco Aí rapaziada, sem maldade, essa é a nossa revanche, certo? O Mike já começou perdendo no palo ímpar, então certamente ele começa Sem chance Ok Ok Vigial Ví Vai caralho, bota no ponto Vai porra Ok Vai que que chega no track Amassa esse mulher Você não rima com o Mike Você rima com o D Tá ligado que você é o Japa, só que você tá nice Você é o Japa que fez aquele, só mais roubei o teu ice Por isso é quatro Tipo um infarto Quer pagar de pano, mano? Você tá ligado que você é o Japa, porque eu rimo, você não rima um quarto Não perco pro D Mano, você tá na B Desse jeito que você rima, acho que você copia Lá o flow do J Santiago, sem maldade Nas rimas que você se fodeu Porque eu apolo o SR7 no Real Madrid Santiago Bernabéu Calma, é quatro versos, o beat volta Jão, sem maldade agora nessa sessão Você tá fudido porque pra mim é o cuzão Com esse flow de trap zoado eu prefiro o Tonhão Mano, meu mano, você tá ligado nessa fita aqui Agora você não é afoito Mano, você falou de Santiago, Guilherme e Santiago Eu acho que você levou um bolo doido Sertanejo avançado, só que lembra, lembra Um, tá ligado que o Mike Gora chega, mano, ele te desmembra Mano, sem maldade, essa rima foi zoada Apolo já volta mandando uma rima sempre que é mais elevada Vai se fuder, vai se fuder Agora você tá fora desse jogo Mano, minha rima é Paula Fernandes Porque o Mike é o pássaro de fogo Eu que mandei Essa aqui é a recense Falou de Santiago, um Santiago Nas rima e outro, nas aparência Porque você é igualzinho É tipo uma fusão Só que o Mike tem rap no DNA Então pode chamar de transfusão Chamo de transfusão Nossa, me mano, você me dá dó Falou que eu sou o Tiago na aparência E você decorando pra ele na liga Z.O Só o Zodisco vai lembrar dessa 2017, 2016 Ele decorando pro Tiago Mesmo assim ele tomou um 2x0 Porque do Tiago ele é um puta freguês Pega o beat na virada, mano Tá ligado que eu vou rimando Fazendo freestyle aqui na finta Tão o Zodisco, mas tão o Zodisco Que o Apolo nem rimava ainda Na moral, mano, você tá ligado Fazendo freestyle, sabe? Tipo o Bill Gates Olha aquele nem pra freestyle Mas mano, naquela época, mano Você já era meu hater Não, nunca fui seu hater, Mike Eu sempre gostei de você Pra ser sincero Mas você fala que eu sou o Tiago Vinazima mais avançado Porque eu sou 2.0 Mas não é igual Nescal Saber que na rima é radical Agora é sem segredo Eu nunca fui seu hater Mas vou admitir Que eu preferia o vocálio e o brinquedo Eu nem lembro esse beat, mas... É reggae Fazendo as perninhas Não tem mesmo, né? Será que ele tá pegando a perninha? Assim, olha aí o controle de ela tá... Bom que eu mostro o Rude Onde vai a família? Aham, 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 aham Reggae, reggae, reggae Aí, reggae, reggae Reggae na modalidade agora Reggae, reggae, aí Eu vou no reggae muito calmo Sabe que eu vou te batendo Nas rimas na hora Sabe que eu já tô exercendo É reggae, bob e marley Mas cê pede socorro Que Marley é Marley E eu, eu fui, sou o estilo cachorro É de controverso, eu me esqueci Mas cê sabe que eu não tô desperto Mano, na hora de fazer no free Posso até variar Fazer a rima, vou te avaliar Mas mentira, mano Cê sabe que a bola é romário Mano, essa aqui que é a minha linha Por isso que você vira freguês Eu nunca vou ser estilo cachorro Porque você é chinês Eu tenho medo disso Por isso que eu vou rimando Meu mano, você tá ligado aqui no compromisso Tá ligado, meu mano Que eu vou rimando Fazendo no reggae agora sem suporte E o seu rap não tá hot Dog, então fica suave Que eu vou te bater no meu mano Você tá ligado, eu não fiz aqui Você não encaixa no grave Eu não encaixo, eu não grave, meu mano Mas de rimar agora cê nem pede É fácil falar que é hot A hot que eu gosto usa um dread Maluco, sem maldade Cê não entende agora na mente dá um bug Realmente eu concordo com isso Porque na quebrada nós faz o sushi de Kug Na moral, você não é MC A hot que você gosta tem um dread Deixa que cê dá ideia no Naui Ei Não tem sem ideia Ele não vai vindo relógio até a aldeia Eu não gosto do Naui Cê gosta de outro do DF animal Porque você gosta de um double trio Você JP e o DRAW Mano rimando agora você manda mal Porque nas rimas você é um boçal Por isso que você nunca encaixa E nunca mostra o que é essencial Rima, você tá ligado que sua rima é paralela Fala de DRAW Branco, parece até o DRAW de Varela Mas lá Só que você não é fantástico no flow O Mike aqui que marca os três gols Só que eu sou plástico Você de plástico Sabe que agora cê tomou no cu DRAW de Varela Cê lembra fantástico Eu lembro ele lá no Caradiru Tio Salvando vida Aqui nas batidas Rimando agora Rima repetida A sua Por isso que eu tiro sua vida Cê sabe que a referência é emicida É emicida Por isso que nós chega nessa fita Mano tá ligado que é dedo na ferida Sabe meu mano Fazendo a feita Cê sabe que a rima agora não é a folta Você falou de fantástico Tem um quarteto Você que é a coisa Eu não sou a coisa mano Rimando Pra mim você é só um cruzão Porque seu tio é polícia Então você fecha com os coisão Maluco Sem maldade Vamos fazer interpretação Aqui nessa conquista Porque você é o Cato Barcelos Profissão repórter Profissão artista Que não ganha nem o dinheiro Mas eu vou fazer não feita nem mano Você tá ligado que eu sou verdadeiro Tá ligado né meu mano Fazendo feita nem eu não sou repetista Cê falou que cê é artista Só se você for o amado batista Eu sou o amado batista Você tá ligado Tuta que a polo te manda lá Para puta que pariu Cê fala que o bicho é oriental Cê fudeu que foi o meu book que produziu Cê tá fudido Rima que é um fuzil Tá ligado que base é um entroto Por isso que cê não rima Mano cê só copia o pô dos outros Eu morri Mano Até de manhã Manda pra puta que pariu É na puta que pariu Que eu encontro Sua Tá ligado que eu vou te batendo Nessa fita mano Na improvisa Você falou que foi o seu bô Então fala aqui mano Algum produtor no Japão Algum produtor lá do Japão Pegurou mano Agora a costura Como eu disse Foi o meu que fez Então é o Eduardo Nakamura Já era Cê fudeu Meu bom que produziu Tá ligado que agora A rima já é rara Por isso que você fala Da minha irmã A próxima que cê fala Vai levar um soco na cara Não Não vai levar um soco na cara Tá ligado mano Que se a rima chega aqui Meu mano E nunca se compara Nakamura Mano Na Improvisação Nakamura Eu acho que é aquela Dançarina Do Faustão Tá conhecendo toda a dançarina Lá do cara Sinceramente na rima Que não se prepara Por isso mesmo que minha rima dispara Cê tá ligado meu mano Tipo água no saara Que meu filho Volta no beat Tá ligado mano Que a rima é sem limite Se palpite Por isso que eu lanço o hit Tá ligado que a poluga é cultura Hip Hop DJ é nesse grafite Blink Falou nada com nada O verso vai avante Uh Falou nada com nada Mandando flipada Vai avante Manda não sei o que responder Porque você falou nada com nada Eu vou te matando meu mano Que eu pego no grave Mando na levada Demorou mano Rimando agora Sabe que eu já vou ser sensei Porque eu falei Nada com nada Cê falou nada com nada Sobre o que eu falei Tio Você foi nada com nada Em cima de nada com nada No final da conta O que termina é que eu falei Nada com nada Mas fico levada Falei nada com nada Com nada com nada Agora de você dá dó Eu também falo nada com nada E vocês falam Qual nada com nada é melhor Acha que o nada com nada Do Mike é melhor que o seu Bagulho é sério Eu falei nada com nada E nada com nada Você respondeu Nada com nada Eu já respondi Nada com nada Que eu te sequelo Nada com nada Que nada com nada Que eu conquisto igual o set E esse elo Nada com nada Que nada com nada Aí nós faz igual o Michael Phelps Sem maldade Suas rimas zoadas Eu sou tipo As piramide do Kelps No mar você nada Com a bunda na levada Aí você fica Nada com nada 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 Que maldade é essa rima poesia A voz dele é desse maluco Tá ligado Que agora nós se identifica Você falou essa vida Meu mano Sabe que eu já tô analisando Eu fui no mar Cuidado um cagão De repente Eu vi o Mike boiano Eu vou rimando Essa que é a levada O que o peixe Faz no seu cu Nada com nada Ele nada Ele nada Tá ligado Que você quer rimar Mas você não rima nada Já dá E quebradinha Essa foi nossa revanche Tá ligado Do Mike e do Apollo Deixa sua sugestão De quais revanches Você quer aqui Neste quadro Maravilhoso Certo E é isso Aí família Nessa eu fiquei triste Pode pá Que eu tomei logo Um que Um curão Esse bagulho foi Sem maldade Tomei um aposentando Depois dessa aí Falou quebrada É nóis Tamo junto Tomei um aposentando Parabéns Tomei um aposentando Até a próxima Tomei um aposentando Vimp 처�iço Mãe um aposentando